Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, no nosso canal no Youtube e também na nossa página no Facebook com vídeos sobre a vida em movimento todos os dias não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e de começar o vídeo deixando aquele joinha, aquele like que ajuda muito no nosso trabalho eu também peço para você compartilhar esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas possível hoje nós vamos falar sobre treinamento e manutenção imagina só como é difícil manter equipes de concessionárias em todo o mundo sempre treinadas e afiadas e atualizadas sobre todas as tecnologias é o que a Volvo faz por meio da Volvo Academy e foi dada a largada para mais uma edição da competição Volvo Vista o prêmio internacional da Volvo para treinamento em serviços na prática o Vista é uma competição para o desenvolvimento das competências dos profissionais que trabalham com os serviços nas concessionárias Volvo de todo o mundo o Vista funciona assim podem participar profissionais das concessionárias Volvo de 95 países incluindo o Brasil que formam equipes com até 4 pessoas as equipes participam de etapas regionais cumprindo tarefas de reparos e desafios técnicos propostos pelos organizadores e vão pontuando conforme o tempo, o conhecimento e a criatividade de cada equipe este ano a competição vai reunir mais de 14.300 profissionais divididos em 3.950 equipes os participantes da América Latina somam 2.775 inscritos em 718 equipes que vem do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Panamá, Paraguai, República Dominicana e Uruguai esta é a edição com o maior número de participantes da América Latina por causa da pandemia, a competição vai acontecer em formato quase todo digital serão seis meses de etapas teóricas e práticas em ambiente online segundo a Volvo, as etapas classificatórias acontecem de fevereiro a junho com as semifinais na sequência na América Latina, 20 equipes se classificam para a semifinal digital e as quatro melhores vão para a Suécia em setembro na final que acontece em Gotemburgo, sede da Volvo as etapas classificatórias também ocorrem na América do Norte, Europa, África, Oriente Médio e Oceania e a gente vai acompanhar aqui a performance das equipes brasileiras e torcer por eles, lembrando que o Brasil já chegou até a final lá na Suécia muito obrigado por assistir o vídeo até aqui não se esquece de dar aquele joinha e de se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações porque aqui tem vídeo sobre a vida em movimento todos os dias eu sou o Leo Doca e agradeço demais a sua audiência e lembro que se você tiver alguma sugestão quiser fazer algum comentário sobre os nossos vídeos é só deixar aqui nos comentários aqui no YouTube ou no Facebook valeu demais e até amanhã valeu demais e até amanhã